Sentimento zero por você Hoje eu não quero nem saber Você pra mim é página virada Prometo nunca mais eu vou olhar na sua cara Sua boca gostosa já não mexe mais comigo Pode postar stories provocando que eu não ligo Mas só tem uma coisa que eu vou pedir pra você Por favor, bebê Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa e vou brotar no seu colchão Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa e vou brotar no seu colchão Eu não aguento ouvir sua voz, não manda áudio não Se não quebra a promessa e vou brotar no seu E vai rolar o que? Vai rolar o que, bebê? Um vapor, um vapor, um vapor, um vapor, um vapor, um vapor